Olha, a cidade de Feira de Santana registrou só no ano passado 412 homicídios. Nesses primeiros dias de 2013, dois já entraram na estatística da violência na princesinha do sertão. Entre os casos, um que deixou moradores do bairro Subaé apavorados. E eu vou mostrar um detalhe pra você, vou contar um detalhe pra você. A polícia foi chamada por causa do assassinato desse jovem de 21 anos. Ele foi identificado como Ricardo de Souza Reis, 21 anos de idade apenas, estava perto de casa, foi morto. Segundo os investigadores da Delegacia de Homicídios, esse crime foi praticado por um casal. Olha o detalhe que chama a atenção, um casal, um homem e uma mulher que estavam em uma motocicleta. A gente tem falado cada vez mais do envolvimento de mulheres na criminalidade. Tráfico de drogas, assaltos, sequestros e agora até homicídios. Testemunhas disseram à polícia que a vítima ainda tentou fugir, coitada, mas foi baleada várias vezes nas costas e não teve como correr. Olha aí, um jovem perto de casa, 21 anos de idade. Duas pessoas passam em uma moto, um homem e uma mulher, fazem os disparos e vão embora. Largam o corpo do menino aí. Os moradores apavorados, pelo menos há dois casos de homicídios só esse ano em Feira de Santana. No ano passado foram 412. Mais de um por dia, imagina todos os dias uma pessoa assassinada em Feira de Santana. Feira de Santana, que é a 100 quilômetros de Salvador, mas que era uma cidade pacata. Agora as grandes cidades todas estão sofrendo desse mal que é a violência. E agora já não respeita hora, lugar, nem ninguém. E sobretudo os jovens morrendo assassinados. Meio dia 22, olha, quando um jovem se envolve com as drogas, não é só a vida dele que fica comprometida. Toda a família acaba sofrendo com esse problema. Você que é pai e é mãe, você tem um filho envolvido com drogas ou conhece alguém que tem, sabe do que eu estou falando. Você vai ver agora um caso que vem lá também de Feira de Santana. Uma mãe chamou a polícia depois que um homem veio pela segunda vez cobrar dívidas de drogas do filho dela. Olha só. O filho dela estava efetuando cobrança de tráfico, segundo a vítima aí, ele estava, o filho dela, estava devendo na boca e ele foi cobrar lá na porta. Ela acionou a polícia e ao chegarmos lá foi verificado que ele estava de posse de uma arma de fogo. E aí estamos trazendo aqui para realizar os tramos legais. Ele está com oito dias, sábado, eu paguei duzentos reais, duzentos reais a ele mesmo, esse cara aí, ó, no J. Santos. Esse mesmo aqui que falou. Esse rapaz, esse rapaz aqui, eu paguei duzentos e quenta reais de droga a ele. Foi para ele me bater, pode me matar logo. Epa, que agonia é essa aí? Boa noite, está sendo preso por quê? Hã? Está sendo preso por quê? Porque eu fui, eu levou o rapaz na cara da mãe dele, na tia dele, chegou lá, os policiais disseram que achou uma arma do lado. Você foi cobrar uma dívida de tráfico ou foi? Eu mesmo não, eu sou cobrador de tráfico, não uso droga. Você usa o quê? Eu fumo pedra. Pedra de tráfico? Eu não sou cobrador de tráfico, eu te lio não, nem vejo nenhuma droga. Faz aviãozinho não? Não faço não, eu trabalho. A mãe afirma que você chegou com essa arma lá para cobrar dívida de tráfico. Então ela está mentindo. Você é apresentado, já foi preso alguma vez? Ainda não. Nunca foi preso na vida? Pode bater minha ficha aí. Qual o seu nome? Isso não, papai. O quê? O que eu quiser saber, eu já me tirava na cadeia. Seu nome é como? O que você quer saber? Você anda assim mesmo, de coco, né? Está acostumado a estar de viatura, já foi preso alguma vez? Ainda não. Primeira vez agora. Eu sou cobrador de desgaste e traficante não, rapaz. Você faz o quê então? Hein? Você faz o quê? Eu trabalho, poxa, eu vou pegar uma de bebê. Faz o quê? Eu lavo o carro. Lavador de carro, né? A arma é essa aqui, né? É um revólver. Um carro aqui, 32. Fala com ele e mais uma mulher. Só que a mulher conseguiu fugir. Me diga uma coisa, o que é que faz uma mãe nesse caso? Traficante vai lá, o cobrador do traficante bate na porta. Minha senhora, seu filho, está me devendo 250 reais em drogas. Ou a senhora me paga, ou eu mato ele. Ela faz o quê? Essa senhora do BT, da nossa reportagem, pagou a dívida. Dois dias depois volta o cobrador. Minha senhora, seu filho está devendo mais dinheiro de droga. Ela faz o quê, pelo amor de Deus? Se nem dinheiro mais ela tem para pagar. Ela deixa o traficante matar o filho dela? Ou matar a família dela? Porque agora, além de matar o que está devendo, às vezes ele deixa o devedor vivo e vai matar a família. O que é que faz uma mãe numa situação como essa? Paga, vende o que tem dentro de casa para pagar a dívida de droga do filho, Calil? Paga tudo o que pode ou deixa que o traficante mate o filho dela? Mãe é mãe, Calil? O problema é que tem muitas mães que estão realmente vivendo aí esse drama, vivendo esse pânico e esse terror de ter um cobrador de um traficante batendo na porta de casa com a arma na cintura, ameaçando e querendo dinheiro de qualquer jeito. Imagine que aí são vários, vários casos na Bahia. Agora, este rapaz, este cidadão aí, está dizendo que nada disso aí é verdade, que ele fuma pedra. Agora, como a arma apareceu na mão dele, ninguém sabe. E chamou a mulher de mentiroso, uma senhora, mãe de família. Ele gritou o dedo, disse, ele já veio aqui, há um mês atrás, para me cobrar 250 reais. Paguei. E agora veio cobrar de novo outro dinheiro. Quer dizer, isso aí está com cara também de extorsão, viu, Jéssica? Por isso a família foi chamada, a polícia foi chamada, Calil. Por isso essa mulher não aguentou mais e chamou a polícia para prender esse. Agora, quem é que garante, quem é que garante que agora que prenderam esse, outro cobrador não vai vir? Quem é que garante, Davi? Pois é, exatamente, isso pode acontecer. Rapaz, olha uma situação, eu vou te dizer, viu, que tantas e tantas famílias vivenciam, tantas mães, tantos pais que não sabem o que fazer e não tem quem dê uma resposta, não tem quem diga o que fazer numa situação como essa, o filho está envolvido com droga. A mãe tentou orientar, a mãe tentou dar conselho, o pai tentou orientar, não aguenta mais, o menino sai, leva dias para voltar para casa, quando volta, às vezes pratica furtos dentro de casa para pagar o vício, ou então essa situação que a gente vivenciou aí, que a gente mostrou aí dessa mãe, que tem o cobrador cobrando a dívida do filho dela na porta da casa dela. Não aguentou mais, chamou a polícia. Mas quem garante que não vem outro logo depois cobrar? Mas é difícil, viu, uma tristeza muito grande, agora meio-dia e 27. Eu vou para o sul da Bahia agora, sabia que no sul da Bahia tem Rambo? Pois é, um valentão preso pela Polícia Rodoviária Federal, depois de apedrejar um ônibus na cidade de Itabuna. Você vai ouvir agora o que esse homem diz, que vai tentar entender o que ele quis dizer. Bota a mão, por favor. Cadê o Rambo? O Rambo do sul da Bahia. Um ônibus apedrejado. Um homem preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele diz que é lutador de MMA. Olha, todo repórter tem medo, hein? O apelido do cara é Rambo. Me acompanha aí, Larry. Vamos chegar aqui. Rambo, na boa? Posso sentar? Aí, deixa eu sentar aqui do lado. Rambo, vamos conversar na boa? Boa tarde. Boa tarde. Dia 2, rapaz. Você, falando sério, você teve preso aqui dia 2 por causa dessa outra. Eu faço biga, rapaz. Eu faço biga nas quatro horas. Não, calma, rapaz. Você responde o que quiser. Dia 2 você veio conduzido, não foi? Foi o quê? Foi conduzido, o quê? Porque o cara me roubou. E aí o cara me prendeu. Não. Mas daquela vez. Olha pra mim. Este é o Rambo. Me diga uma coisa. Me cura a galera de novo ferrado. Papo é loucura. Você luta MMA. Rapaz, vamos falar de coisa assim. Você diz que luta MMA. Luta mesmo? Você é forte. Rapaz, eu não dava pra lutar com você não. Você é forte, cara. Eu tenho uma espécie de banana. Eu já gasto tudo. De murro. De murro. Bom, agora o bicho pegou, né? Você apedrejou um ônibus. E a minha fiaça que paga é eu mesmo. Você é forte, não? Dá conta aí. Eu tenho um cartão de crédito lá e minha revista. Bom, agora não é boa conversando, rapaz. Porque você é um cara malhado. Você podia praticar algum esporte. Você fica no carro. Me dá dinheiro. Dá pra sair pra mim. Sai fora agora. Mas tem esse apelido Rambo. Esse apelido Rambo. Quem botou esse apelido Rambo? Os carotes. Ah, foi cachaça. E quando bebe. A cachaça não ajuda nada, né, rapaz? Cachaça é uma droga também. Você só faz essa onda aqui. Você é um cara trabalhador, rapaz. Eu vou trabalhar agora na roça. Tenho fazenda lá em Una. Você é fora. Eu tenho praia. Mas agora piorou. Eu vou bater no moci tudo agora. É aquela linha. Eu vou moci lá pra Bora-Lemba. Você é fora. Você sabia uma coisa? Você tá indo pro presídio e agora? Você é fora. Você sabe que lá o bicho pega. Não é? Ai, ai. E agora, Rambo? Você tem família, não tem? Ixi, é que todo mundo é minha família. Eu não sou daqui, não, rapaz. Você é de ônibus mesmo. Eu vou embora. Você não viu o tamanho da Paulista lá? Vê, 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 vê. De fera lá no bagulho, você tá no banheiro lá. E dá, rapaz. Fomos informados desse incidente, né? De que um passageiro havia danificado um ônibus. E ao nos deslocarmos, constatamos a presença do mesmo lá. E que realmente havia jogado uma pedra e quebrado uma janela do ônibus. Da última vez, ele tentou, inclusive, quebrar as algemas aqui. Houve alguma tentativa de agressão com vocês, não? Não, ele se mostra todo momento agressivo, né? Fala, responde de forma agressiva as perguntas. Mas hoje, ele não tentou reagir. O nome verdadeiro dele é este aqui, ó. José Paulo dos Santos, que se diz Rambo. Será encaminhado à colônia penal de Itabuna, onde vai ficar preso à disposição da justiça. Meio dia e 31, olha, um homem é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. Olha, é mais um caso de pedofilia. Parece que todos os dias se descobre um novo caso. O importante disso é que a denúncia tá sendo feita. Agora, um detalhe desse caso é que o suspeito é tio-avô da menina. Ele aproveitava que a mãe e a avó da garota iam pra igreja e abusava dessa criança. A própria vítima criou coragem e contou sobre a violência pra mãe, depois de sofrer calada durante seis meses. Ele me chamava, quando eu rejeitava, ele me puxava pro braço. E aí? Aí ele te levava pra casa do seu bisavô? Me botava naquele quartinho e fazia o ato dele. Este foi o segredo que esta criança de apenas sete anos de idade revelou para a mãe no dia 31 de dezembro de 2012. Ela disse que o tio queria namorar ela. Ah, mãe, meu tio Sila quer me namorar. Ela foi, pegou e disse que ele ficava beijando ela na boca de língua, mas ela virava o rosto. O único colo que ela poderia sentar era o dele. É aqui neste quintal que mora toda a família da garota de apenas sete anos que teria sido estuprada pelo próprio tio. Aos domingos, a mãe costumava deixá-la naquela casa ali, onde a avó mora. Enquanto a família ia para a igreja, o tio, que ficava aqui nesta casa com o bisavô da garota, aproveitava de acordo com a mãe para praticar atos sexuais com a menina. Dona Maria Lúcia, de 58 anos, é irmã do acusado. Ela está inconformada com a situação. Ele não respeitou minha casa, ele não respeitou meus cabelos brancos, o amor, a sinceridade que eu tinha com ele, entendeu? Então isso me revoltou muito, muito, muito mesmo. Eu estou muito revoltada, eu estou arrasada, eu estou vazia. A minha vida se acabou, eu não tenho mais prazer para nada na minha vida. De acordo com Neila, a filha foi violentada durante seis meses e o comportamento da menina mudou completamente. Ela está tendo tipo uma reação de uma criança mais adulta. Ela já é um pouco mais adulta, assim, a mente dela, entendeu? Na forma dela falar, só que ela piorou muito, entendeu? Ela está mais autoritária, o jeito de falar, entendeu? A família está encontrando dificuldades no Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Fui duas vezes lá, a primeira vez o motivo que eles falaram foi porque tinha seis corpos para ser liberados. Depois eu fui no outro dia seguinte e aí eles falaram que o ginecologista que faz esses exames não se encontrava no local. Marcou uma outra data e aí eu desisti e não fui. Eu decidi por mim mesma fazer um exame particular. A menina diz que só contou para a mãe porque não aguentava mais guardar segredo. Você tem medo dele? Tenho. O que você quer agora? Quero que eu seja abrindo.